Seus esmaiados, como é que estamos? Ai, olha o escuro. Está de noite. Não está nada. Não vou enganar. Está a bater aí à porta o fim de semana. É, o fim de semana. Digamos que mais esperado ir para a malta do setanceiro, dos carroços. Que é o fim de semana do Samarone Stance. Na qual eu vou estar presente, como é óbvio, que é a Volkswagen Caddy. Vamos ver se não me deixa ficar mal, porque eu acho que ali um pneu que está assim meio porfurado. Deixa ver se não vai. Aconteceu dinheiro. Não interessa, passamos para a frente. Não se esqueçam então que vamos para o tema da semana. O passatempo ainda está a decorrer, malta, e vai continuar a decorrer. Eu deixo já agradecer a quem está a participar no passatempo. Muito obrigado. Sinal que acreditam em mim e acreditam neste projeto. O tema da semana foi dado, então, pelo AV Motorsport. AV, VIA. VIA, VIA. Exatamente. Motorsport. E ele perguntou, pneus novos usados ou meter novos dos chineses? Eu vou-vos dar a minha opinião e não quero dizer que é que esteja correto, mas é a minha opinião. Maior parte das vezes eu meto pneus usados. Mas meto-se pneus usados praticamente novos. Felizmente, eu compro aqui numa loja em Matosinhos, que eles têm sempre pneus em muito boas condições. E às vezes até me pergunto porquê que alguém os tirou. São pneus, muitas vezes, com meia dúzia de meses, malta. E isso consegue se ver pela data de fabrico. Normalmente, é assim que eu compro os pneus usados. Alguém que tem uma porta aberta, para se acontecer alguma coisa, eu poder reclamar. Felizmente, eu tenho comprado sempre ali. Eles estão abertos já há alguns anos. Tenho comprado ali e não tenho havido problemas nenhum. Eu compro muitas das vezes. 90% dos pneus que eu compro é em tom usado. derivado ao preço. Entendem? O preço é muito baixo e os pneus são extremamente de qualidade e fiáveis. Vou-vos dizer que nunca tive problemas de meter pneus usados. Atenção, é aquilo que eu gostava a dizer. Compra ali porque... Pá, sempre me fui bem entendido e nunca tive problemas. Já comprei pneus assim que aparecem às vezes na net e nem se sabe da proveniência. Também não sei de onde é que eles vieram. Porque a casa não me diz. Olha, bem e daqui não. Também não sei a proveniência. O problema é que na internet a gente compra e nem sabe o estado da borracha nem os vê. Vê por fotos. E depois, muitas vezes, compramos gato polebre. É como eu estava a dizer. Nunca tive problemas. E eu prefiro comprar pneus usados de marcas boas de renome e pneus espetaculares. Do que comprar estas marcas chinocas. Que aquilo mais parece plástico. Claro que se, quando eu tenho possibilidades, compro logo um novo ponto final. Eu prefiro comprar um novo do que marcas que a gente nunca ouviu falar ponto final. Chinesa. Chinesa. Ou coreana. Ou japonesa. O que eles quiserem. O que eles quiserem. Asiáticos. Malta, é isso. Eu prefiro sempre comprar novo, mas com marcas dadas no mercado. Não marcas que a gente nem sabe de onde é que vêm e como é que não vêm essas coisas todas. Mas, como eu vos disse, mas 90% eu compro pneus usados, tanto para a Cádia, como, por exemplo, para a ABM, que não é minha, mas é da esposa Maria. Tenho comprado, é como eu vos disse, nunca tenho estresse. Os pneus são sempre recentes, recentíssimos mesmo. Os últimos que eu meti aqui nesta carrinha tinham 6 meses de vida. Pá, portanto. 6 meses de vida morreram. Não, não estavam a nascer. Ah. Tinham acabado de nascer. Ainda estavam quase. Olha, para te dizer a verdade, ainda tem aqueles piquinhos todos nos pneus. Ainda tem piquinhos. Ah, pronto. Prontos, malta. Valericamente é isso. Um abraço a todos vocês que acompanham sempre o canal e deixam aquelas mensagens positivas. E não só positivas no facto de me abrirem muitas vezes os olhos ou dar-me opiniões sinceras para eu melhorar. Isso também é importante. As palmadinhas nas costas só, isso só não chega. Mais uma vez vos digo e agradeço imenso por estarem a participar no Passatempo. E o Passatempo, não se esqueçam de participar. Ajudam-me bastante para poder conseguir com isso. E o Passatempo é ligar para o número 760 10 66 10. Mas eu deixo aqui o número para quem ainda não participou ajudar a participar. Certo? Deixa-me aqui. Aqui? Até não aprendeste. Aprendi, aprendi. Já está. Ah, pois é. Malta, e também vamos deixar... Talvez para a semana irei fazer um vídeo a explicar bem este conceito do Passatempo. Porque há malta que ainda não entendeu, mas isso foi uma minoria. Mas eu irei fazer um vídeo porque eu lancei o vídeo. Esperei para ver os vossos comentários para depois tentar explicar alguma coisa. Certo, malta? Um abraço, fiquem bem. E fim de semana, já sabem, é curtir a vida aí com este calor a estourar. Praia, ver os babes. Oh, yes. Hã? Isso, isso, isso. Não podemos. Bota lá, malta. Um abraço, malta. Fiquem bem. Fiquem bem. Esqueçam. Comentem para o próximo tema da semana. Até choros. Não vai ser praia. Hã? Praia, não. Não, vamos para o samba, não se danse. Mandar aquela grande pausa. Os carros limpinhos e o caralho. Yahoo! Milton Design. O quem? É detail ou azeiteiro? Isso aí, filho. Tchau, tchau. 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 Obrigado.